Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o Camatá Viagem hoje muitos dias, já chega em Corofi Aonde nós passeu a noite, numa festa do divino A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado, por um homem desconhecido Larguei de conta boiada, matar o meu companheiro Acabou-se o sonho avião, acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido Quando vi os seus documentos, me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão Aí, mais...